É 40 mil euros e o apoio será de 50% do valor elegível da candidatura. Já agora só um bocadinho. 50% é fundo perdido. É fundo perdido. O apoio é fundo perdido. Como é que recebe que, cada um está cá a pessoa que é fundo perdido, mas o apoio é fundo perdido ou é financiado e gostemos de falar bem. Não, é fundo perdido. Não, não, é próximo. Os nossos programas vão crescer. É sempre fundo perdido. É, 50% é fundo perdido. Exatamente. Faz muito bem. Continua. Pronto. A pessoa para se candidatar tem que estar legalmente constituído ou após a candidatura iniciar a sua atividade profissional, se ainda não estiver a exercer. Tem que ter a situação tributária e também a segurança social completamente regularizada, não pode ter dívida do Estado. Ter, se exercer a atividade, já ter as licenças apropriadas para exercer essa atividade. Se não, terá que depois, a posteriori, nós vamos solicitar que, dependendo da atividade que tenham, que nos facultem talmente essas licenças. O sistema de contabilidade pode ser organizado ou significado em diferente, conforme também a entidade, se for singular ou coletiva. O volume de negócios, neste caso, ou de pagamentos diretos, que possam usufruir, não podem ultrapassar os 100 mil euros. Acho que não há, aqui não há... Nunca se sabe. Pois, nunca se sabe. E, realmente, a área geográfica tem de estar inserida na intervenção do território da AVID. E não só. Todos os terrenos, ou as parcelas que forem alvo de investimento, têm de estar em nome da entidade beneficiária que vai pedir a candidatura. Isso é uma das condicionantes muito importantes. Ou estão terem um contrato com o mandato, durante o prazo do projeto. Não sei se me estou a fazer entender, 5 anos. Ou seja, então, vou fazer uma falsa assim. Sim. Ou são proprietários do P.E. ou daquilo que vão operar. Exatamente. Ou podem ter um contrato de lugar, ou... O lugar, ou mesmo que esteja valendo. Sim, sim, sim. Ou acedência, pronto. Uma acedência, qualquer problema. O mínimo é aos 5 anos. Como? E o mínimo é aos 5 anos. É, o mínimo é aos 5 anos. Tem de estar registrado também no SIP, no sistema personal. Aquela única pedaça ali, 100 mil euros? Sim, sim, sim. Ou estávamos no... Posso dar exemplo, pois. Pois, pois. E é do ano anterior à candidatura. Ok. Vamos buscar, exatamente. Para os novos, isso não faz sentido. Não tem que ser um negócio. Está bem. Pronto. Já disse que o valor é entre os 1.000 e os 40.000, que podem solicitar, a nível de investimentos, equipamento, tudo o que necessitar. E têm... Isto é assim. Todos os projetos têm que ter uma viabilidade económica, certo? Se não, uma rentabilidade. Se não, não faz sentido. E todos eles têm que ter alguma coerência. Comprovadamente. Comprovadamente, exatamente. Se não for para isso, não vale a pena terem trabalho, não? Bem, as despesas elegíveis. O que é que podem adquirir e que seja elegível, aceito por nós na candidatura? Preparação de terrenos. A gente tem que ter alguma coisa... Outra vez que têm convite para que existem à melhor andar, não? André monkeys. Eu falo assim, é... A planta que se machuco não é o que é o problema. A gente tem que ter qualquer dia. e prova que cobram as plantas a um bebeirista, registado, é uma das condicionantes, mas isso, depois, à posterior, nós vamos solicitar essas coisas. Sistema de rega nos bens móveis, máquinas, equipamentos novos, que necessitem, nomeadamente tratores, alfaias. Agora já é possível usar. Usar. Tem uma taberna de apreciação. Mas os usados só podem ter um dono e têm de apresentar a primeira fatura de compra. E não pode ter sido financiado. Mais tarde, isto não dá. Etc, etc, etc. Percebem? Percebem? Às vezes, deixa-me só lá me fazer com a mão, porque a gente não percebe porque foi excluído, ou porque é que eu consegui ler. Esta é a questão da atividade que impõe, percebe? Isto vem no programa. E na outra maneira. Eu até percebo-se que quem está em agricultura, se quer até precisar trocar para a cor, ou comprar uma coisa melhor, ou até puxá-lo com outros equipamentos para ter o tipo de culturas. Tudo isso é válido desde que vocês consigam ter isto. Percebem? E quem é ver os seus critérios têm que ter as coisas minimamente certinhas, senão é difícil para esvair. Mas nós estamos sempre capa a vos ajudar. Há uma dúvida que tenham. Exatamente. Há uma dúvida que tem, aqui também, passa o que vem. Exatamente. E se obterem as candidaturas e não apresentarem a documentação adequada, alguns que esteja em falta, nós temos sempre... Dependente da candidatura. Para haver formas de contornar, não é? De esclarecimento para ter a hipótese de voltarem a nos enviarem as competações que estão em falta. Se for, é assim, se a candidatura, uma memória descritiva mal feita, um documento que é essencial à candidatura, não for, nós não podemos fazer nada. Agora, qualquer um orçamento que não foi, ou foi, nós aqui precisamos sempre de três orçamentos para investimentos acima dos 5 mil euros. Se vocês só mandarem dois, tem que ser três, tem que mandar sempre três. Mas também se só mandarem dois, obviamente que esteja com esclarecimento e vai vos pedir o terceiro. Agora, a memória descritiva é a parte fundamental da candidatura. e se não for enviada, isso aí a candidatura não passa. A memória descritiva é um documento que está anexo ao ofício de concurso e vocês têm que o preencher, todinho. Se a memória descritiva não for aí, nós nem sequer temos dúvidas para vos pedir qualquer esclarecimento. Nós não sabemos o que é que consta a candidatura, portanto. É aí que tem que apresentar tudo o que vão fazer a parte do vosso investimento e do vosso projeto. Pronto, nas despesas gerais, quem é que as despesas gerais? Pode ser, está contemplado o acompanhamento do projeto e a elaboração do projeto. Também a nível de softwares aplicacionais, estudos de marketing, estão contemplados 5% do valor elegível nestas despesas. As despesas não elegíveis? Estas não interessam, mas também vão fazer um breve resumo. Animais, meios de transporte externo, não pode ser adquirido. Direitos ao pagamento, trabalhos de preparação e manutenção, aqui também não pode ser contemplado. Vudações, exceto o papo pecuário. Os seguros, os juros, capital financiado, IVAs, nada disto está a contemplar. Na medida 10212, que é nos pequenos investimentos na transformação e comercialização dos produtos agrícolas, é mais ou menos aquilo que eu já referi, embora o montante aqui é muito superior, vocês podem solicitar que vai desde os 10 mil até aos 200 mil, foi aumentado agora, nesta nova candidatura, que era até aos 150 mil, e o apoio é aos 45% do valor elegível a fundo perdido. Aqui também foi, a porcentagem também foi aumentada, que era de 40% e eles aqui acabaram por dar uma adunesse ao beneficiário. Bom, tenho que, como eu disse, na medida 3, eu tenho que ficar legalmente constituídos, popularizados a nível das finanças e da segurança social, contabilidades organizadas. Eu não vou ser muito exaustiva, porque isto repete-se. Aqui há uma coisa que tenho que referir, que, neste caso, se for uma empresa e forem sócios que investam a nível de capital social na empresa, obriga-se a que esse investimento seja contemplado no capital social na empresa, ok? Bem, acredito. Nesta medida concreta. Nesta medida, nesta. E tem que ter uma autonomia financeira a cerca de 20%. O montante, como eu já referi também, pronto. E, como todos os projetos, tem que ter viabilidade e rentabilidade económica. Isso sem dúvida, senão não valia a pena estar a investir. Não vou ser exaustiva. Aqui está contemplada gestação e preparação de terreno, nesta medida. Edifícios e outras construções, como já tinha refletido anteriormente. Máquinas, equipamentos novos. Transporte interno. Caixas isotérmicas. Isto é importante. Para as viaturas. Para as viaturas. E paletes também, se forem novas. As despesas gerais são as mesmas. São 5% sobre o valor das despesas elegíveis no acompanhamento e na legoração da candidatura e planos de marketing, o branding, o lançamento, que é a gestão de marca. Se quiserem lançar uma marca, também está contemplado aqui a nível de despesas gerais. Desculpa. Isto vai perto. Desculpa. Uma pergunta difícil. Se eu tiver uma produção em estufa, já tem uma estufa, mas quer ampliar e construir uma nova estufa. É a construção da estufa. Mas não é nesta ação. É na entrega. Não, não é nesta ação. É na entrega. Não, não é nesta ação. Não, não é nesta ação. Não, não é nesta ação. Esta aqui é para a transformação dos produtos. Ok. Já que eu só não dote, se o investimento for agrícola superior aos 40 mil euros, existe outra medida no PDR, que se torna em R321, para investimentos acima dos 40 mil euros. Portanto, não olhem com os 40 mil euros como o finalinho. Pode ir mal-comitir. Mas aí já é diretamente para o ministro da Bé-Grasetê. Mas vocês fazem o carinho. Vocês vão chegar lá bem. Vocês fazem o carinho aqui também. Esta medida é, por exemplo, vou dar aqui dois pequenos exemplos. Têm uma produção de fruticultura. Querem fazer produção dos sedentos da fruta. E vão fazer produção doce. É esta medida, ok? O azeite, o lagarto de azeite, faz bem-lhes a se situar. Ou a madeira. Também. A vinho pode ser aqui. A única coisa que não pode ser aqui nas nossas medidas promovidas é o vinho. Não pode ser promovido. Mas a parte de um investimento que faz a dedo, pode ser. Ou produzido para produzir nossa atenção. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Sim. Uma ou várias. Pode ser uma principal e várias secundárias. Isto é indiferente. Mas tem que ter. Pronto. As despesas não elegíveis. É a mesma coisa que a outra medida anterior. Não vale a pena estar a repetir. Juros de IVA, contribuições, alugueres de espaço, compra, aquisição de coisas de imóveis novos. Nada. A medida 10213, a diversificação da atividade na exploração agrícola. E aqui também está contemplado o alojamento rural. Se tiverem uma produção e tenham um imóvel que queiram fazer um alojamento rural, esta medida também está contemplada. Eu suponho que caberia a distilharia de um drone, se fosse uma exploração agrícola e quisesse fazer a comunidade de um drone. Isto, 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 isto. Sim, quisermos. Pode ser o alojamento rural. Sim. Cabe tudo o que é... Inclusive o alojamento local, tem excedente da exploração agrícola, faça a exploração, faça a atividade. Isto muitas vezes pode servir como, quer dizer, como um suplemento da atividade que vocês tenham em vários termos de lucro, vá, digamos assim. E às vezes já falam de ofícios velhos que as pessoas nem sabem o que é que vão fazer, às vezes... Exatamente. E podem muito bem pensar numa coisa desta. Mas não é isso uma coisa muito grande. Elas têm um exemplo, não deste tipo de atividade, mas têm um exemplo de uma... Do ofício pequenino que há em Dorgos, logo quando chegamos mesmo quase ao Rio. É uma coisa pequenina e o homem tem que ir para ser purgado. Parece que não, mas acaba por recuperar o ofício e que, apá, felizmente, o nosso... Embora haja que diga que não, pois o nosso conselho está a ser purgado por muita gente. E, não sei se vocês leram ao ponto, há pouco tempo atrás, depois o Hélio foi e eles sentaram cabeça, para a mesma altura que eu tenho em época alta estão todos cheios. As pessoas queriam ficar caro e não tinham de ficar. Portanto, quer dizer, que ainda poderá haver algum mercado nesta área também. É só isto, tem que ficar nas portuguesas. Claro, desculpeu. O lado azul, lá de explorar. Esta zona é muito bonita, a explorar. Esta medida também vai entre os 10 mil até aos 200 mil euros de investimento. Aqui há uma diferença. Aqui o apoio pode vir até aos 50% a fundo perdido. 40% se não criarem impostos de trabalho, 50% se criarem, há uma majoração de 10% se criarem impostos de trabalho. Nem que seja o próprio. Nem que seja o próprio. Estes são os cais que estão inseridas nesta medida. Por exemplo, ainda há muito pouco tempo fui contactada porque a pessoa em causa tem uma produção biológica, tem uma pequena quinta, tem produção biológica, está a vender muito bem, mas quer aproveitar o espaço porque tem um armazém, quer aproveitar o espaço. O que é que ela se lembrou? Fazer workshops para as crianças. E então, vai incidir nesta medida. Vai criar, vai ampliar, vai modificar as instalações e para fazer esse tipo de formação aos mais jovens. Isto é um pequeno exemplo. Aqui é exatamente a mesma coisa, tem que estar legalmente constituído, tem que ter a autonomia financeira igual ou superior a 20% se já tiver a atividade ativa e sempre, sempre, os imóveis vão investir sempre no nome da entidade beneficiária e registados no sistema parcelário. O que é que eu vos posso dizer aqui mais? A nível de financiamento podem recorrer também a capital alheio ou terem capital próprio para investir, depende do montante e coerência sempre da rendibilidade económica e financeira. Essa parte é importante? Sim. A questão é a mesma coisa. Sim, 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 força. Se alguma das pessoas que querem investir percebe que precisa de um valor, como supostamente, de 1.000 euros, mas não, sabe que vai buscar 40% ou 50% ou outra parte para ir ao banco para ir ao financiamento. Claro, sim, sim, é uma questão. Olha, depois tem que apresentar em candidatura, tem que apresentar já uma declaração do banco. Depois, se a candidatura for aprovada, tem que já apresentar um contrato de financiamento com o banco, ou seja, fica condicionado à aprovação, à assinatura do termo de aceitação, que é o termo de contrato, fica condicionado à apresentação do contrato de financiamento da entidade bancária. Mas geralmente ele já apresenta uma candidatura numa declaração do banco a dizer... Tem condições passivas. Tem condições passivas. E uma simulação também de imprensa, geralmente já está tudo discriminado. que é essa simulação, depois também quem tem que entrar nas contas... Só dar conta aqui de uma questão que ontem levantaram na formação para os consultores. Os estudos de viabilidade que são pedidos, no caso da medida dos pequenos investimentos, é uma coisa mais simplificada, feita no formulário. No caso da transformação e no caso deste que a Cristina está a falar de diversificação, já têm que ser mais fundamentados. Os estudos deram alguns exemplos, por exemplo, de unidades de turismo em espaço rural, depois põem os preços da venda dos quartos, como se fosse um hotel de 5 estrelas ou mais. Pois isso não é aceito. Põem taxas de ocupação de 80%. Quando, por exemplo, o turismo em espaço rural, aqui no Médio Teste, taxa média para 17%. Portanto, não aceitam os 80%. Até pode ser que a pessoa tenha, mas depois... Não é aceito. Deram lá exemplos de estudos de viabilidade que nos fornecimentos e serviços externos colocavam 0€ em todos os anos. Como é que é possível uma pessoa ter uma atividade qualquer e não ter fornecimentos e serviços externos, a eletricidade, a água e a luz. Essas coisas que antes até ninguém ligava muito, e a verdade é que o estúdio que não me falou que falam, porque é que deve ser uma simulação, hoje em dia obrigam-nos a ver tudo isto ao milímetro, portanto, peçam aos vossos consultores, ou se fizerem vocês, que façam estudos com os dados base reais e depois afetem quer os custos, quer os proveitos de mercado, senão tudo isto é cortado. Agora passo a palavra aqui à minha colega, meu nome é Carlos Augusto, vou apresentar as restantes três medidas do PDR, a medida 10, enquanto a colega Cristina apresentou três medidas que são licencialmente para empresários, para agricultores, para pessoas que se querem ver cada agricultura, ou atividades diversificadas da agricultura, eu vou apresentar três medidas que também podem ser para qualquer pessoa, no entanto, elas estão mais vocacionadas com outras entidades. Esta operação, 10, 2, 1, 4, que são as cadeias curtas e os mercados locais, são também candidaturas entre os 5 e os 200 mil euros, e depois têm duas tipologias, ou são as cadeias curtas ou são os mercados locais, nós, por exemplo, no nosso caso, o que temos tido mais é candidaturas para os mercados locais, para a recuperação e para a funcionalização dos mercados locais. Também, não tivemos ainda nenhuma candidatura das cadeias curtas, que é mais assinado para o produtor, diretamente ao consumidor, ou então, temos só um intermediário. E os seis conselhos não têm problemas nenhum? Temos só dos mercados. Não temos. E, portanto, nesta ação, a subvenção não reembolsável é 50% do investimento material não exigível e 80% do investimento imaterial não exigível. Ou seja, aqui para o investimento imaterial o financiamento é muito bom, mas é para a parte dos estudos, para a parte da produção, não é para o investimento físico. Mas qualquer entidade se pode candidatar, pode ser, há de dizer, não pode-se candidatar, neste caso, não. As associações, as parcerias, as autarquias locais, mas as autarquias locais é mesmo só, só se podem candidatar na parte dos mercados locais, nas cadeias curtas, não se podem candidatar. Isso é que é a pergunta. A ilusibilidade dos negociários é mais ou menos a mesma coisa que a minha colega disse, também não vou contar a maçar, têm um cargo legalmente constituídos, não podem ter dívidas, têm que ter um sistema de contabilidade organizado, terem uma situação económica e financeira equilibrada. No caso de candidaturas em parceria, vocês até se podem juntar, imagina-me em cá, três produtores. Se vejam. Pronto, que querem fazer uma cadeia curta da venda das areijas, podem-se juntar os três para fazer a venda, podem comprar as bancas e podem comprar e começarem a ir aos mercados todos juntos, fazer a venda. Tem várias sucessivas. É sim, em parceria. Não, aqui pode ser só uma parceria. Não, aqui pode ser só uma parceria. É importante. Parcerias por pessoas. Parcerias constituídas por pessoas, mas têm que ser diminuído três produtores. Sim, tem que estar associados. Juntam os três produtores e fazem uma parceria. Sim, sim, mas como é que a parceria é formalizada? É formalizada através de um contrato de parceria. É o que diz aqui, no caso das candidaturas devem reunir as condições previstas na alíneas B e E, que é dos contratos da parceria. É porque isso aqui é uma cadeia curta, mas não é simples. A elegibilidade das operações tem de estar no território de intervenção da Adirne. Sim, de 200 mil euros. Asegurem também as fontes de capital e financiamento de capital alheio. Tem todas as candidaturas, e isto tem que ser mesmo assim, todas as candidaturas têm que ter início após a submissão. Imaginem que vocês, até se calhar já pensaram no projeto, até já adquiriram alguma coisa. Não submeteram a candidatura, esse investimento que vocês fizeram não é elegível. Não podem pôr na candidatura. Ou seja, vocês podem submeter, imaginem que vão fazer uma candidatura, submetem dia 28 de junho, no dia 29 já podem ter despesa. Antes é que não podem ter. Ou seja, só podem começar a ter despesa para o projeto após a submissão da candidatura. Ou seja, mas isso vocês compreenderam. Se eu já comprei um trator, já não posso cadertar, já estabelece a despesa. Percebem? Primeiro faz a candidatura e depois então... Mesmo sem saber se ela vai ser para o larão, não é? É, por conta de risco. Isto também é importante. Por conta de risco. Isso é uma das regras que as pessoas esquecem. As despesas elegíveis é exatamente a mesma coisa. São a aquisição de equipamentos, a produção de embalagens e rótulos, equipamento informático, nos investimentos em materiais, é onde está a estudos, a consultoria, a concepção de embalagens, rótulos, planos de comercialização, isto para a parte dos ciclos curtos e a parte também que diz respeito às despesas gerais. As despesas não elegíveis é a mesma coisa que a colega já falou. Ou equipamentos em segunda mão, o IVA, os produtos de manutenção, tudo isso não é elegível. E esta pode apresentar até setembro, esta criatura. Em princípio, as candidaturas serão o aviso de concurso, se nos autorizar. Não saiu, não saiu, pretende, foi aprovado ontem e foi aprovado ontem e agora... Isso é que é claro, foi aprovado ontem e já estou aqui a ficar o que precisar apresentar. Pronto. E estamos a aguardar que eles valitem para abrir o concurso a 1 de julho e que vai até sempre. A operação 10.2.1.5 é a produção de produtos de qualidade locais, que nós há bocado falámos aqui, isto é só para produtos de denominações de origens, produtos certificados. Se quer ter tirado aquela fotografia do vinho, não dá para o vinho. Não dá para o vinho, não dá para o vinho. Nós já vivemos, portanto, nós temos o concurso aberto, vamos abrir para esta... O vinho específico. Para esta. Isto quando nós não dizemos que não há, é porque há outro problema qualquer que apoia. Mas não dos organismos, o problema é esse, a confusão do... O peço do vinho não é só na humanidade. É, mas eles não deixam. Há alguma linha de apoio para, portanto, criarmos, então, um produto de dólar? Não sei se existe alguma linha de apoio, podemos pesquisar isso. Há muitos anos atrás aqui. Há muitos anos. Vamos ver as coisas. Mas pronto, para cá, é um estudo, não é para fazer o estudo. Eu já, acho que qualquer coisa que fosse, pelo menos para arrancar. Não há, vocês sabem, não há. Mas neste momento não houve, há alguns anos, o total desinvestimento é um estudo para continuar. Conforme nós também desatecemos a focado no nosso território, o mel é o produto que nós temos numa nação de origem, já apresentou uma candidatura no antigo concurso. Não temos, assim, nenhuma candidatura previsível para este concurso, que poderá aparecer, mas não temos nenhuma. E isto também vai, esta ação vai entre os 5 mil e os 200 mil euros, ou pode ser até 400 mil, se for uma parceria por operadores, que não será muito diável no nosso território. E o apoio é de 70%. Aumentou, era só 50, neste concurso já passa a 70. A elegibilidade dos comerciários é exatamente a mesma coisa, das operações, as despesas elegíveis e não elegíveis é exatamente o mesmo. E agora, esta ação, a renovação de aldeias, foi alterada agora em portaria, vai entre os 5 mil e os 200 mil euros. Os comerciários podem ser também as pessoas singulares ou coletivas, podem ser as autarquias, outras pessoas coletivas públicas, e o apoio, 80%. Ou seja, era 50, passou para 80% para esta ação. O que é que acontece se for uma... Esta ação é dedicada à preservação e conservação do património local. Portanto, é muito usual que sejam as autarquias a colocar as candidaturas para o investimento de edifícios públicos, de valor patrimonial, de fontanários, praças, os percursos pedestres, a uma divulgação dos percursos pedestres também a entrar aqui, toda essa parte. O que não quer dizer que uma pessoa singular ou coletiva não se possa candidatar. O que é que acontece? Se tiver algum... Algum imagínio, uma pessoa tem um edifício de grande valor patrimonial e quer o transformar em museu. Pode fazê-lo e pode entrar aqui. O que acontece é que depois esse museu tem que estar a dispor da comunidade, tem que estar aberto, vocês têm que garantir que a manutenção toda do museu é financiada por pós, mas aquele espaço tem que estar ao serviço da comunidade. O valor máximo é 200 milhões. É 200 milhões. Parece que é muito, mas não dá para passar. A ilusibilidade dos milhares, exatamente a mesma coisa, não difere muito, a ilusibilidade das operações é a mesma coisa, têm todas que ter início após a data da apresentação das candidaturas, têm que ter um plano de intervenção, neste caso têm que apresentar um plano de intervenção, mas isto vai anexo ao visto do curso, é o modelo do plano para se preencher. E tem que ter uma declaração de uma entidade pública, que neste caso geralmente é sem falta de guia local, a dizer que aquele projeto é de interesse público. Ou em reunião, que é uma criança muito simples. Sim, sim, sim. Geralmente é a Assembleia de Atenção. E apresenta a ANARTA também. As despesas elegíveis e não elegíveis, praticamente a mesma coisa que já foi falado nas minas anteriores. Mais ou menos, se calhar há alguns dados que são interessantes. Portanto, a questão da sinolética... Ah, mas isso é da parte dos percursos e da intervenção, sim. Mas isso é elegível, a parte toda da sinolética, a divulgação e divulgação de material documental, ou seja, algum catálogo, algum folheto referente ao investimento com o RZ é elegível nesta ação. Publicações, registros, videográficos, fotográficos, é interessante. Aliás, estas despesas nem sequer são das... não estão contempladas nas outras ações, só estão contempladas aqui. porque é a promoção do património e da apresentação. Aqui, este slide, é só para vos dar um bocadinho a ideia do que é que acontece quando nós analisamos as candidaturas. Nós, quando analisamos as candidaturas, temos que ver tudo isto que está aqui nesta bolinha. A razoabilidade de custos, os critérios de seleção, as condicionantes, os conflitos de interesse, as ilusibilidades do produtor e do beneficiário. E, portanto, é por isto a coerência técnica e económica, a ilusibilidade da classificação dos investimentos. Nós temos que avaliar isto tudo quando estamos a fazer a análise das candidaturas. Por isso é que isto está a dizer que demora tanto tempo. E tanto tempo demora para uma candidatura de 40 mil como demora para uma candidatura de 1 milhão. Pronto, não devia de ser assim, mas é. Mas é. E o que é que acontece? Nós, aqui, o que vocês veem ali, neste canjinho, que a razoabilidade de custos é aquela onde nós temos sempre mais dificuldade e onde há sempre mais erro. Porquê? Nós temos que avaliar-se efetivamente. O custo do equipamento é razoável ao projeto que estão a fazer. Nós temos tabelas de razoabilidade de custos que nos temos que guiar, o que o PDR nos manda para nós nos orientarmos para fazer a razoabilidade de custos. Alguns dos investimentos, não todos porque os investimentos são milhares deles, não estão todos na tabela. Nós depois fazemos uma aproximação. Ou então, nas candidaturas, nós pedimos sempre 3 orçamentos para valores acima dos 5 mil euros, sendo que o que vocês colocam na candidatura tem que ser sempre mais barato. e para valores abaixo dos 5 mil euros. É basta um orçamento, mas nós depois vamos ver a razoabilidade desse orçamento ou não. Vamos à internet ou vamos à tabela. Se está dentro dos preços de mercado. E, portanto, nós estamos sempre a ser avaliados. E de 3 em 3 meses, a autoridade está a avaliar a análise que é feita dos projetos e depois vai nos mandando estes gráficos para nós vermos onde é que se erra mais. Isto é um gráfico a nível nacional, não é para a nossa região, é a nível nacional, até porque nós, no nosso caso, há a nossa taxa de erro. É um... É um... Muito bem. É um...